vídeos novos são os vídeos que foram feitos hoje as matérias feitas em vídeos no dia de hoje elas são colocadas aqui no painel de forma crescente as que estão mais vistas e as menos vistas e vídeos excelentes que foram todos os vídeos que os vídeos mais vistos do período do ano tá em forma crescente também então esse vídeo foi feito por matérias oficiais foi visto por quatrocentos e trinta e quatro mil oitocentos e doze pessoas também então essa é a primeira forma de fazer matérias na poderless a segunda forma é a forma em artigo o que são as matérias feitas em artigos na poderless são matérias que são feitas somente em texto então cliquei aqui para poder te ensinar de uma forma melhor uma forma mais abrangente tá então você tem aqui a matéria tá tem aqui a foto da matéria tem aqui o texto da matéria texto da matéria texto da matéria resumindo tá então e aqui também tem um vídeo ou seja nas matérias feitas em artigos e nas matérias feitas em fotos você pode colocar link de um vídeo tudo bem mas nas matérias feitas somente em vídeos você não tem como colocar texto no meio das outras matérias tá bom depois eu vou estar explicando na próxima aula então nas na 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 matéria feita em artigo você vai ter aqui três formatos a mesma coisa os formatos populares que são os feitos hoje é mais visto de hoje os formatos artigos novos que foi quem a todos os artigos que foram feitos hoje você vê que hoje ninguém fez nenhum artigo é nenhuma matéria em artigo hoje e os excelentes que são aqueles vistos durante o período anual então o a matéria ou artigo feito a matéria feita em artigo mais vista essa aqui ó 533 mil e 44 pessoas visualizaram e leram esses artigos excelente ok terceira forma de fazer matéria na borderless é uma forma ou o formato em fotos essa terceira forma você vai fazer a matéria ou você vai ver as matérias nenhum formato de foto que na verdade não tem muito a ver foto né é o formato em é como se fosse artigo só que a diferença é que ele torna o artigo distribuído ou é dividido em quatro partes ou mais tá acima de quatro partes então vamos lá esse aqui popular mesma coisa o mais visto hoje esse aqui é o novo que foi feito hoje tudo que foi feito hoje de forma crescente ou melhor forma de crescente né maior ou menor e os excelentes que são matérias feitas em fotos as melhores matérias do período tá bom então vamos lá como que é feito a matéria em foto como que é visto a matéria em foto você clica aqui ó você tem aqui a matéria né preta gil tal internado esmaia então você tem aqui o formato de foto olha que bacana você clica para o lado direito você tem o segundo a segunda foto com a informação da matéria e você clica até agora nós temos duas vezes né vamos lá terceira né você tem aqui título foto textos ok quarto você tem título foto e texto tá vamos ver se tem mais essa que já é outra matéria tá bom então é esta a forma a forma ou formato que você vai encontrar as matérias as matérias sendo distribuídas então foto foto você vê dessa forma vídeos você vê somente em vídeo né somente em vídeo e artigo você vê uma foto e o artigo todo vindo descendo é com as informações tudo bem vamos agora para a próxima aula nessa próxima aula vou te ensinar como que você vai produzir a